Todas as tuas camas são betinhas São safadas São safadas Na faculdade ou na escola Se vocês gostam de estar batendo pau Bater o pau Pegar no pau Bem pessoal, do outro lado está a Estere Que é brasileira, ela vive no Brasil E é com ela que eu vou fazer essa batalha De giras angolanas e brasileiras Estere, como é que estás? Estou bem, e aí pessoal Vai ser top o vídeo dele aqui Vamos assistir Então pessoal, para vocês que não sabem como é que vai ser esse vídeo É tipo uma batalha de giras angolanas e brasileiras A Estere vai falar uma frase Incluindo giras brasileiras Para mim tentar decifrar o que ela quer dizer E eu vou fazer o mesmo, falar uma frase Incluindo giras angolanas E assim vamos continuar esse vídeo Top, top Se já gostaram da ideia desse vídeo, deixem já o vosso like Deixem o vosso like porque esse vídeo aí está muito top E sem mais demora Let's get Você que vai começar ou eu comece? É, comece Não, perguntaria aí para as mulheres É, então vou começar Vamos ver se vai acertar Vici, Angola é da hora E acho que quer dizer Dá para ver que Angola é muito bom Acertou Acertou Ah, então está simples É, isso aí É, isso aí É muito fácil E já estamos zero Porque tem contagem É Então eu vou mandar a minha Já que deixa uma bem simples Vou te facilitar também Estere Teu cabelo é buenuma O cabelo O que achas que eu ia seguir? Vixe, essa ideia é difícil Teu cabelo é buenuma O cabelo é bonito? Acertou Então vai, me diz aí o que quer dizer Estou mal like com teu sotaque É Gostou? Vai, tenta traduzir toda a frase Estou mal like com teu sotaque É Deixa eu pensar que é difícil, viu? É, você gostou do meu sotaque? É basicamente isso É tipo Estou admirado com teu sotaque Ah Aí agora vai ser É um momento difícil Não sei se você sabe Antes de jantar ou do almoço Você lambisca? Antes de jantar ou do almoço Você lambisca? Calma, calma, calma Lambisca? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não, vou tentar arriscar Antes de jantar ou do almoço Se você lambisca Ah, se eu mordo os dentes Ah, se eu mordo os lábios Será que é isso? É não É se você fica pegando alguma coisa Antes de o almoço ternar Ah, ok É tipo uma coisa assim Eu só fico pegando alguma coisa Então, já que pegaste pesado comigo Também vou pegar pesado contigo Pessoal, comentem aí Como é que tá a contação aqui Se acha que tá em pátio ou não Mas eu vou pegar pesado agora Já posaste com um bardeado? É Fumar alguma coisa? Algum cigarro? Ih, está difícil, viu? Alguma dor? Não Tipo, eu perguntei Se já posaste com um jovem Que não tem nada a ver Tipo, como posso dizer bardeado? Numa linguagem brasileira? Babaca Se já ficaste com um babaca Ah É basicamente isso Ah, responde aí Se já ficaste também ou não Não Fiquei não Ok, ok Então vai, vem a tua pergunta Vocês gostam Na faculdade De tá batendo pau? Não entendi, não entendi Na faculdade ou na escola Se vocês gostam de tá batendo pau Bater o pau? Sim É muito forte Negócio impressionante Acho que na faculdade ou na escola Se gostam de... Pagando pau Gostam de tá pagando pau Pagar? Sim Pagar no pau? Sim Será que é pagar no professor? Não É de tá brigando Tipo, quando quer brigar com alguém Ah, ok, ok Tipo, eu tava entendendo a princípio A pergunta como se fosse Tipo, na faculdade ou na escola Se pegamos no pau E hoje eu tava entendendo De outra forma Pegar no pau É, só dói a fote, viu? Vai, tá bom Vamos me basar numa drena É, um desafio Se vamos jogar alguma coisa Vai, tenta novamente Vamos me basar numa drena É, se vai arranjar alguma briga Não, é como se fosse drena É como se fosse tipo festa Tá vendo? Nesse caso, vamos numa festa Ah Bazar é tipo, ir Tá vendo? Vamos ir numa festa Vamos basar numa festa Ah As piscinas da Angola É um trem As piscinas da Angola é um trem? Sim As piscinas da Angola é um Trem Autocavo Não Nesse caso Não, como? Tipo, isso tá Tá muito simples pra ser Tipo, trem É tipo, transporte, né? Lá no Brasil, trem É, aqui é Mas significa outras coisas também Coisa grande Ah, ok Então vai, vai Explica aí o que quer dizer isso É trem O povo fala que é transporte aqui também Só que o povo te fala algo grande É um trem Alguma coisa grande Ah, então quer dizer As piscinas da Angola É grande São grandes? É Ah, eu entrei Ah, ok Peguei, peguei Agora Pega aí a minha Todas as tuas cambas são betinhas São frias? Todas as tuas cambas são betinhas É Queto, hein? Difícil, viu? O que você acha que significa camba? Cama? Camba Camba Ah, eu nem faço ideia Um acampamento Significa amiga Ah Amiga ou amigo Ah, entendi Então Todas as tuas cambas são betinhas O que você acha que significa isso aí? O que significa isso aí que você tá falando? Essa frase Todas as tuas cambas são betinhas Você já sabe que cambas é amigas Sim Eu também vou falar Então É que essa daí é difícil, viu? Todas as tuas amigas são betinhas São safadas São safadas Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? É isso que eu ouvi mesmo O que eu entendi Porque tá difícil entender, viu? Eu acho que é isso aí Você falou amigas Todas as amigas são safadas Alguma coisa assim aí Não, tipo Betinha significa Tipo Alguém muito caseira, tá? Alguém muito caseira Que não sei muito assim Pra passear da volta Acho que é É muito mais filhinha de mamãe Filhinha de papai, tá vendo? Ah Entendi agora É muito forte Negócio impressionante Tô Tô tremendo inteira Oxi Os angolanos são esquentados Nossa Ou tipo Ou os angolanos são muito Estressados É Acertou Acertou Ah Pessoal Metem aí Nas contagens Acho que eu tô ganhando estéreo Então deixa aí nos começar A gente tá Essa batalha Energias Angolanas E brasileira E eu vou lançar aqui a minha última frase E eu tenho que pegar pesado nessa Isso, vai pegar pesado Mboa A tua voz é boi gato A voz é linda Epa, não traduziste tudo Eu comecei Mboa A tua voz é bem gato Nossa Sua voz é linda Quer dizer Não esclarece isso Vou te dar um significado O significado de Mboa É mulher Ah Agora vamos lá Mboa A tua voz é boi gato Mulher Sua voz é linda Mulher bonita Não, tipo Gato aqui É algo que não é bom Tá sabendo? Mboa A tua voz é boi gato Isso quer dizer Monstra Ou mulher A tua voz é péssima Não é linda Não é bom Então é pior ainda Pois eu ia passar vergonha Eu ia passar vergonha Se citasse isso aí na Angola E eu não entendesse Pois é pessoal Finalizamos aqui Mais uma batalha com a Estéreo Batalha de gírias angolanas E brasileiras Se gostaram desse vídeo Deixem aí o vosso like Porque o vosso like Fortalece muito aqui no canal Deixem o vosso like Então Estéreo Tem algo aí pra falar pro pessoal? Pessoal Deixem muito comentário aí O que vocês achou Foi muito difícil viu É... Emílio falando aí As perguntas Então pessoal Vou deixar o link Do canal da Estéreo aí Na descrição Ela também tem um canal Faz conteúdos A YouTube é brasileira E vive lá no Brasil E visitem o canal da Estéreo Só visitem Já sabem Inscrevam-se no canal Caso não são inscritos Aqui no canal Casa Crazy Lá no canal da Estéreo também Deixem vossas sugestões Dos próximos vídeos Que querem ver aqui no canal É aquela Não se esqueçam também Me seguem nas minhas redes sociais Essas campas Saem agora Saem nas minhas redes sociais Vamos lá bater no papo Vamos trocar uma ideia Porque eu tenho boas ideias pra vocês E vocês têm boas ideias pra mim Não se esqueçam Compartilhem esse vídeo Com todos os vossos amigos Vossos familiares E compartilhem com vossos amigos Brasileiros Amorlande E... Pessoal de outros países também Né? E... É nóis Como assim Vou fechar aqui o vídeo Bem rápido Vamos continuar falando Então pessoal Estamos nesta Até o próximo vídeo Let's get Tchau 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 Tchau